miserável. Angulo não passa pela marcação. Bem demais agora o Gomes. Victor Gabriel fez o pivô, encontrou o Luiz Henrique, mas a bola chega no Yuri. Vai comandando o ataque rubro-negro, camisa 10. Bola volta com ele, Yuri na entrada da área. Yuri! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Iuri! Ele foi se aproximando da área. O choro do camisa 10. Um gol importantíssimo na decisão. Mais uma vez, a bola desvia no meio do caminho no Helder e mata o goleiro Magrão. Nada pôde fazer o goleiro do Palmeiras. O desvio foi mortal.